Alfonso 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 Sem-bolê, no arbolê Sem-bolê, no arbolê Sem-bolê, no ví-bolê Sem-bolê, no arbolê Oliva Dose-me, 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 dose-me-me, dose-me, dose-me, d Gotose mi, tooth me,看到 Gotose, gotose, gotose Gotose, gotose, gotose Gotose, 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 gotose Dós milhas e milhão É Lás morrer Só me aturou Só me aturou Dois milhas e milhão Só me aturou Sem hatte roja Sem dele, não me mudo Sem dele, não me mudo Sem dele, não me mudo Sérgio se Lebe no Vimeponete uffs e Lebe no Vimeponete revolver no roube vel selecione no barco хороший selecione no pancone selecione no argued pressão bulls em지만 A CIDADE NO BRASIL